O Bayern já tem um substituto de Flick, a Juventus corre atrás de jogadores de Barcelona e Real Madrid, e as punições para o Barça podem tirar Messi do time. Olá, seja bem-vindo a Um Futebol Brasil, eu sou o Lucas e esse é o Giro de Segura. Vamos começar falando do Bayern de Munique e toda a novela envolvendo o comando do time para a próxima temporada. Bem, Flick, depois das desavenças que o diretor esportivo já declarou que não fica. Com poucas chances de perder o campeonato nacional e já eliminado da Champions, os bávaros saíram em busca de um novo técnico e parece que o acerto já foi feito. De acordo com a Spox, Nagelsmann, o atual treinador do RB Leipzig, já estaria com um acordo informal com o atual campeão da Champions. Nagelsmann já chamou a atenção de todos na temporada passada, depois de uma ótima campanha na Champions, chegando às semifinais da competição. A possibilidade de um conceito novo de jogo e estilo agrada à diretoria alemã. Com apenas 33 anos de idade, mais novo do que muitos jogadores titulares do Bayern de Munique, Nagelsmann chegou à mídia depois de assumir o Hoffenheim em 2015, tirar o time da zona de rebaixamento, seguido por uma vaga de Champions logo em seguida. A campanha na Champions League pelo Leipzig sacramentou o status de grande treinador. Mas mesmo que o desejo dele seja partir para esse voo mais alto e um gigante do futebol europeu, não vai ser tão fácil assim. De acordo com o Portal Go, o RB Leipzig exige o pagamento de uma multa de 30 milhões de euros pela rescisão, o que seria um recorde histórico por um treinador. São quase 200 milhões de reais para contar com o técnico em 2021. E aí, você acha que vale a pena? Escreve aí embaixo pra gente. No mercado da bola, a Juventus declarou interesse nesse fim de semana em alguns nomes do futebol espanhol para começar a preparação do elenco para a próxima temporada. Depois de um ano decepcionante, com o título nacional fora de alcance, a diretoria já mira reforços para garantir um melhor 2022. Só que sem grandes fundos para contratações milionárias, a Juve tem como objetivo alguns nomes que podem ser mais negociáveis nos gigantes espanhóis. No Real Madrid, a Velha Senhora já sondou Marcelo e Isco, mas o grande alvo da vez é Marco Asensio. Com 25 anos de idade, o meio atacante dos blancos pode ser negociado por algo na casa dos 35 milhões de euros. Mas não é só em cima do Real que a Juve ficou, não. Tem gente do Barcelona na mira dos Bianconeri também. O veterano Busquets seria o alvo do Clube Catalão para compor o meio campo da Velha Senhora. Com muitos problemas no setor, a contratação de alguém experiente e de valores mais acessíveis seria o ideal de acordo para a diretoria do clube. Busquets já tem 32 anos de idade e seria uma solução a curto prazo na casa dos 10 milhões de euros. Mas quem entrou na lista de venda do Barcelona foi o garoto Osmani Dembélé. Depois de um desacordo na renovação, o Clube Espanhol fez esse movimento para proteger de uma possível saída de graça do atacante. Depois de ser contratado para ser o novo Neymar e de ter sido, inclusive, dito pelo ex-presidente Bartomeu que era melhor que o brasileiro, o francês de 23 anos de idade e umas 500 lesões no currículo foi colocado na lista de negociáveis. O atleta que custou 135 milhões de euros para o Barça pode ser vendido por 50, dependendo do negócio. A Juve mesmo analisa a situação considerando uma possível troca de jogadores, já que o Barcelona tem interesse por Dybala e de Liste. O Barcelona fez nesses dias a primeira oferta oficial de renovação por Lionel Messi. Desde a mudança de presidente o assunto não tinha sido oficializado, apesar de muita especulação sobre isso. Já se sabia, lógico, que a oferta ia acontecer, mas os termos e quando ela ocorreria ainda era um mistério, né? Não se tem os valores do contrato, mas o acordo seria de dois anos de duração a partir do mês de 2021, ou seja, um contrato até junho de 2023. Essa é talvez a maior novela do mercado da bola nessa temporada e vai dar muita conversa ainda. Com tudo acontecendo no Barcelona, o PSG e o Manchester City são possíveis destinos para o argentino, caso a renovação não se desenrole. Agora uma coisa que pode muito atrapalhar o processo de renovação de Messi foi toda essa história envolvendo a Superliga. Os clubes vão ser punidos pelo ocorrido, só ainda não foi definido como. O presidente da UEFA declarou nesse fim de semana que vê três categorias de culpados em todo esse imbróglio. Os primeiros que desistiram, no caso foi o Big Six inglês, Milan, Inter e Atlético, que já saíram oficialmente, mas foram mais resistentes, e Barcelona, Real Madrid e Juventus. De acordo com o presidente da UEFA, esses são clubes que ainda não admitiram erro e não fizeram declarações oficiais sobre a saída do projeto. Esses últimos podem ter punições ainda mais severas. O Real, por exemplo, poderia ser excluído da atual Champions League, mesmo caso se classifique para a final. Agora, pensa comigo na situação. Barcelona e Real Madrid fora da Champions da temporada que vem. Quais as chances do Messi renovar com o Barça? Cai muito, né? Juventus, então, já imaginou o Cristiano Ronaldo sem poder jogar uma champinha? Os dois têm poucas Champions pela frente, talvez quatro ou cinco. Desperdiçar um ano não é tão negociável assim. Então, caso a punição mais severa realmente ocorra, pode ser que aquilo que era só um sonho, do Messi sair do Barcelona com destino a outro clube, se torne realidade. A segunda-feira foi bem conturbada aqui no Brasil também. Nesse começo da manhã, Ariel Olan, técnico do Santos, pediu demissão e, em comum acordo com a diretoria Santista, deve deixar o comando da equipe. O técnico argentino comandou o time da Vila por apenas 12 partidas e se propôs a comandar a equipe também no jogo do Boca Juniors, que acontece nessa semana. O presidente do Santos, Andrés Rueda, disse que ainda vai analisar toda a situação. O Peixe vive vários problemas nos últimos meses, principalmente envolvendo a falta de reforços e a parte financeira do clube. A derrota para o Corinthians e a saída de Soteudo pressionaram ainda mais a comissão técnica. Segundo Rueda, torcedores foram até a casa do treinador durante a noite e soltaram rojões como forma de protesto. E aí, quem que você acha que pode chegar na Vila para ser o novo treinador? Escreve aí embaixo para a gente. E lógico, cara, não esquece de deixar aquele like e também de se inscrever para você não perder nenhuma novidade do canal. E ó, você quer ver vídeos anteriores? Vou te dar duas opções. Ou você clica aqui. Ou você clica aqui. Valeu pela atenção. Até a próxima. Tchau.